Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia para todo mundo aqui pelo Investir com Sim, são 8h32 da manhã do dia 11 de julho de 2023. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo de forma quase generalizada, volume ok para uma segunda-feira, não vejo qualquer racional para o medo disseminado ali entre o gado, acho que possivelmente falta de Rivotril, justamente por isso o aumento da posição em via. Em acontecimentos a gente tem justamente o aumento da posição em via nos R$2,01, R$2,01, 25% de aumento sob a posição anterior, que já era uma posição robusta, aqui monetizou a via, R$150 milhões de crédito tributário no dia de ontem, domingo para segunda, acho algo do gênero, essa proximidade aí. Petrobras pedindo mais informação sobre a venda da Braskem, acho que vale a pena dar uma olhada, já demonstraram ali algum nível de interesse em melar, em operar ali, influenciar esse tipo de coisa. Copel aprovando um novo estatuto e dando mais um passo na direção da privatização, que já tem o Partido dos Trabalhadores tentando melar judicialmente. Então é algo que a gente tem para acompanhar, positivo para Copel se vier a privatizar. PIX batendo novamente recorde de transações em um único dia, a continuidade da melhoria e evolução desse sistema criado pelo Banco Central, que é muito positivo para o sistema de pagamento brasileiro, redução de fricção e negativo para adquirentes. B3, a dona da Bovespa, fechando parceria com a Nasdaq para desenvolvimento de plataforma de clearing, basicamente desenvolvimento de plataforma, imagino eu aqui, buscando maior eficiência para justamente ajustar ali, realizar a liquidação e garantia de entrega de capital versus entrega de títulos quando eu compro, vendo ação, título de renda fixa e por aí vai. Acordo de acionistas da XP e Itaúsa sendo rescindido, jogo que segue, nada de relevante os detalhes do que implica isso, quem indica qual o membro do conselho, tudo explicado no fato relevante, eu não vejo qualquer relevância específica nisso daqui, só avisando para caso tentem usar isso como arma, não é nada. A antiga aliar com oferta pública de aquisição de ações, uma opa, não ficou claro se a intenção é fechamento de capital ou não, hoje em dia é a Aliança da Saúde, alguma coisa assim no nome da empresa, mas é a antiga aliar, ainda sem clareza, para mim pelo menos, disse isso daqui, busca fechamento de capital ou não, a gente vai acompanhar aí, mas se fechar capital é menos uma que eu tenho que avaliar, eu vou ficar bem feliz. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Via, Neo Grid, Multilaser, a Multi hoje em dia, Minerva, Alpargatas XP, que tem aí o preço derretendo de leve, e Lojas Renner, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida e vale lembrar que quem é aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde nos Seleções, valeu galera, beijão!